Alô meu amigo Rivaldo, alô meu amigo DJ Anderson Rodríguez, vamos embora bebê Canal Chega, CDs, no Youtube, o moral de Paratinga, Maia Bati na porta, a janela abriu, eu dei um beijo nela e ninguém nos viu Eu cheguei, bati na porta, a janela abriu, eu dei um beijo nela e ninguém não viu, ninguém não viu, ninguém não viu Quando a janela abriu Abraçado como eu venho, entrando no salão, eu dei um beijo nela e beijinho bom Abraçado como eu venho, entrando no salão, eu dei um beijo nela e beijinho bom, é bom, é bom, é bom demais Um beijinho no salão Entrando pra casa dentro, paramos na cozinha, eu dei um beijo nela Ela é bonitinha, ela é bonitinha, é bonitinha, é uma gracinha, nós beijamos na cozinha Dependido meu venzinho, a janela fechou Foi embora chorar, meu amor chorou, meu amor chorou, meu amor chorou, 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 chorou demais Me bem chorou Aô, bota um chonado, hein? Quem sabe dança que não sabe, faz igual a luz, só balança Reizinho dos teclados, o fera do batidão Reizinho dos teclados, o fera do batidão Vamos simbora, simbora, RS Gravações, gravando, cem por cento ao vivo, hein? Somos um do outro, assim sempre será Nosso amor eterno Como o céu e o mar Só do amanhecer Eu e você Noite e lua Só do amanhecer Eu e você Noite e lua Aô, negócio bom demais, hein? Como brilha o sol No azul sem fim Como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Voarei no céu Como um beijaflo Escreverei no ar Brasens de amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Rezinho dos teclados Operador Batidão Rezinho dos teclados Rezinho dos teclados O fera do batidão Mais um começo de noite Me adaptando Com essa nova rotina Já valei pro coração Mexer com isso Não Esqueça essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto Que eu encosto Em um vasinho Aleatório Olha quem eu toco Da mão Cai e o copo Doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca Colada em outro cara Doeu Oh, se doeu Em cada gole Tô doendo mais Passei fingir que tanto Faz chorar e nem Eu deixo atrás Mais um começo de noite Me adaptando Com essa nova rotina Com essa nova rotina Já falei pro coração Mexer com isso Não Esqueça essa menina Vou seguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto Passei fingir que tanto Passei fingir que tanto Faz chorar e nem Não Doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada De encontrar assim do nada Com a boca Colada em outro cara Doeu Oh, se doeu Em cada gole Foi doendo mais Passei fingir que tanto Faz chorar e não Olhei pra trás Reisim dos teclados Reisim dos teclados O pera do patinão Falando de amor Vou te obrigar A ficar aqui Arrancar você E não tá bom pra mim Já percebeu Que quando o seu sorrir o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Por coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um com si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não serve frio Um alusão especial pra minha amiga Eloísa Já percebeu Que quando o seu sorrir o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Com o seu sorrir o motivo não é mais eu Café e amor Café e amor São duas coisas que não serve frio Melhor terminar Cada um com si Um ponto final Às vezes é um começo e não um fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não serve frio Ela virou Ela virou Ela virou Ela virou Ela virou Me virou Porque eu faço Do jeito bem gostosinho Alô meu amigo Ali no show Vamos embora menino Sou um bom de pegada Ela se envolveu Quer saber quem é esse Esse bruto sou eu Sou bruto e carinhoso Pronto pra amar Eu sou a ferramenta De fazer mulher Pirar Ela virou Virou Ela virou E me virou Porque Eu faço Do jeito bem gostosinho Ela virou Virou Ela virou E me virou Porque Eu faço Do jeito bem gostosinho Sou um bom de pegada Ela se envolveu Quer saber quem é esse Esse gruto sou eu Sou bruto e carinhoso Pronto pra amar Eu sou a ferramenta De fazer mulher Pirar Ela virou Ela virou Ela virou E me virou Porque Eu faço Do jeito bem gostosinho Ela virou Virou Ela virou E me virou Porque Eu faço Do jeito bem gostosinho Vamos embora Solapada de forró Alô Ednei Muniz Alô Hermesuliana Vamos embora E olha Diferente Me abraça E não sente O seu calor Sozinho Então me sinto Seu jeito Me ferindo O coração Eu perdi A razão Você Pega a página De um livro Não Vou Te esquecer Assim Morre Outra vez Meu coração Nessa estrada Onde eu Caminho Só E o céu Que se abriu Pra gente Se amar Vem com si De repente Se esconder De nós Onde a gente Onde a gente Se perdeu Eu queria Tanto achar E me lembrar Eu só queria Te amar Não Não vale a pena Me deu amor Que pena Não posso Não Não consigo Não Quero Nossa Vida De volta A alegria Que soltou Das minhas mãos Você Pega a página De um livro Não Vou Te esquecer Assim Morre Outra vez Meu coração Nessa estrada Onde eu Caminho Só E o céu Que se abriu Pra gente Se amar Ficou Cinza De repente Se escondeu De nós Onde a gente Se perdeu Eu queria Tanto achar E me lembrar Eu só queria Te amar E me lembrar Eu só queria Te amar Fazer o que Se eu tenho Mesmo É culpa No cartório Ela descobriu Não deixou barato E ela tem O amor Pro Juntou As conversinhas Os esqueminhas A saídinha Mensagem De motão Celular Que não sai Da mão Virou Um problemão Fala comigo Bebê Se não Eu vou ligar Ligar Até me atender Fala comigo Bebê E se me bloquear Eu vou ligar De outro DDD Fala comigo Bebê Se não Eu vou ligar Ligar Até me atender Fala comigo Bebê E se me bloquear Eu vou ligar De outro DDD Vamos embora Menino Fala comigo Bebê Fazer o que Se eu tenho Mesmo É culpa No cartório E ela descobriu E não deixou Barato E ela tem O amor Pro Juntou As conversinhas Os esqueminhas A saídinha Mensagem De motão Celular Que não sai Da mão Virou Um problemão Fala comigo Bebê Se não Eu vou ligar Ligar Até me atender Fala comigo Bebê E se me bloquear Eu vou ligar De outro DDD Fala comigo Bebê Se não Eu vou ligar Ligar Até me atender Fala comigo Bebê E se me bloquear Eu vou ligar De outro DDD E se me bloquear Eu vou ligar De outro De outro E se me bloquear Eu vou ligar De outro Alô, Nelsinho dos teclados, vamos embora! 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 Alô, Nelsinho dos teclados! Alô, Nelsinho dos teclados, vamos embora! Alô, Nelsinho dos teclados, vamos embora! Alô, Nelsinho dos teclados! Alô, Nelsinho dos teclados, vamos embora! Alô! Alô, Nelsinho dos teclados! Alô, Nelsinho dos teclados! Alô, Nelsinho dos teclados, vamos embora! Alô, Nelsinho dos teclados! Alô, Nelsinho dos teclados, vamos embora! 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 Olha ela aí, eu volto no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando a mais de uma hora Olha ela aí, me olhando e pego doce e ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio, chorando, chorando, meu amor de volta Olha ela aí, eu volto no mundo e parou na minha porta E eu aqui, já tô te escutando a mais de uma hora Olha ela aí, me olhando e pego doce e ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio, chorando, chorando, meu amor de volta Quem sabe dança, quem não sabe, faz igual eu, só balança Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 de olhar seu vitório e já não sinto saudade Dero curtida, dero vontade de te ver De beijar e sua boca dormir De cojinha sem roupa fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Já faz uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 de olhar seu vitório e já não sinto saudade Dero curtida, dero vontade de te ver De beijar e sua boca dormir De cojinha sem roupa fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei E eu já te superei Certeza eu superei Mas não mando mensagem outra vez E não recairei Reizinho dos teclados Opera no batidão A gente conversa sem outras palavras Só pelo olhar E quando você prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorado E faz loucura de amante Pergunta e destorro com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O ramo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O ramo assim desapegado O ramo assim desapego A gente conversa sem outras palavras Só pelo olhar E quando você prende meu cabelo e sua mão É roupa no chão A gente se gosta Como namorado E faz loucura de amante Pergunta e destorro com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O ramo assim desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito Nosso jeito de amar O ramo assim desapegado Aô, moda bem apaixonado Vamos embora, simbora Reis dos teclados E é no volume 3 100% ao vivo, hein De repente você chegou em minha vida Andava tão abatida Fez ela mais colorida A gente tinha tantos sonhos parecidos E alguns deles proibidos De você ficar comigo De repente você mudou Nunca mais me procurou E eu não acredito Que tudo acabou Quantas vezes já brigamos E até nos bloqueamos Quantas vezes já Nos perdoamos Saudade da minha pequena Eu tô Eu não devia mais Confesso que eu estou Saudade da minha pequena Eu tô Esse marrento tá morrendo De saudade de amor De repente você mudou Nunca mais me procurou Nunca mais me procurou Eu não acredito Esse marrento tá morrendo Esse marrento tá morrendo De saudade de amor Saudade da minha pequena Eu tô Eu tô Eu tô Eu não devia mais Eu não devia mais Confesso que estou Saudade da minha pequena Eu tô Eu tô Tá morrendo De saudade de amor E é só no balançado Alô Thiaguinho E essa é pra você, meu irmão E essa fala de arroz mesmo, hein Teu amor é impossível Bota é eu te beijar Teu corpo é inacessível Bota é eu te tocar Não acredito em derrota Sou um cara temoso demais Se seu coração abrir pra mim Eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E você vai ser meu bem Se o homem foi até a lua Por que eu não vou até você? Tô parado aqui na rua Esperando só pra te dizer E aposta minha vida Eu como no ar no mundo Um cara que te ama de amor tão profundo E queira Tanto ter você Eu não desisto nunca do amor que eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você Falando de amor, hein Dizem que eu não tenho chance Fala que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança E eu quero A minha vida inteira por você eu espero Um dia Eu vou ter você Um dia Eu vou ter você E essa música Eu ofereço Pra toda galera que curte o resmo dos teclados Vamos embora Por onde estou andando aqui não quer mais me ver No mesmo lugar espere por você Eu te acompanho onde quer que vá Se bate a saudade vem me procurar Vou me chamar de passagem quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Por onde estou a andar que não quer mais me ver No mesmo lugar espere por você Eu te acompanho onde quer que vá Me bate a saudade, vem me procurar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Vou te amar, vou te amar, vou te amar Vou me chamar de papazinho quando você precisar Valeu RS, gravações Roizinho dos teclados Operando Música 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 Música